Bom, deixa eu chamar aqui o pastor, o querido Reverendo Davidson, bom dia Reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, graças a Deus, né? Tudo ótimo, prontos aí para mais uma jornada de estudos. Joia, 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 joia. Vem cá, vi aí que você já chegou já ao livro, né? Os livros que você estava guardando do Salmo 91, é isso mesmo? Salmo 91, é isso mesmo? Isso, os livros já chegaram à primeira tiragem do livro, já tem um aberto aqui, em todo o seu esplendor, está vendo? Aqui, proteção divina no curso da vida, conheça as revelações originais do Salmo 91. Você está vendo aqui, direto da Bíblia, da língua original hebraica. É, aqui ó, o livro ficou grosso, olha só como é que ele está, né? Está bem grosso. São aqui, ó, você pode ver, ó, 346 páginas de puro suco da exegese do Antigo Testamento, né? Eu tive o privilégio de ter aqui, ó, como apresentador do pastor reverendo Jeremias do Culto, né? E também, como prefaciador, o reverendo Rafael Ribeiro, está vendo? Então aqui, ó, tem um livro muito bacana aqui, ó. A capa, a capa dele, ela tem um acabamento chamado Soft Toots. É um toque suave, né? Você toca assim, parece que é um emborrachado, meio camurça, né? Muito suave mesmo, muito gostoso de manusear o livro. E, por dentro, você tem aqui, ó, as páginas, né? São páginas com papel de gramatura 90, papel, é, pólen, né? Aquele papel amarelado, 90 gramas, ó. Olha que coisa linda, né? Cheio de imagens. É todo baseado na língua original hebraica, está vendo? Ó, um livro muito bem trabalhado, né? Modéstia à parte. Esforcei bastante para fazer um livro bonito, bem acabado, que é outro capítulo, ó. Entendendo? Então, são 346 páginas de bom conteúdo, de boa diagramação. E também, você vai entender o Salmo 91 com todos os seus segredos revelados. De modo como você nunca viu antes, né? Mais do que só deixar o Salmo 91 aberto, de modo meio místico, né? Lá na sua estante. Agora, você vai realmente entender o que está escrito no Salmo 91, né? Também quero lembrar os irmãos, ó, do Salmo 23, também, nessa mesma pegada. As revelações originais do Salmo 23. Eu tinha feito o combo, né? Que já terminou o prazo. Foi até o dia 30 de setembro de 2023, né? Então, o combo, veja, a promoção do combo já terminou. Mas não quer dizer que você não possa adquirir esse kit, né? E quando, enquanto ainda tiver o 23 em estoque, o Salmo 91 também, né? Então, você pode fazer contato para poder adquirir os dois livros, ou apenas um. Faz contato pelo meu WhatsApp. 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. Além desses livros que são mais robustos, você tem esse livro aqui, que é o livro base dos nossos estudos aqui, agora. Vitória nos desafios da vida. O que a Bíblia realmente ensina sobre a sua vitória, né? Então, aqui, você vê que é o livro mais fininho, mais modesto um pouco, né? Mas, mesmo assim, um livro abençoador, que vai também tratar dos assuntos que estamos vendo aqui, né? Nos nossos estudos aqui. E, por fim, ó. Um livro dedicado às mulheres, que fala também sobre proteção divina. Um livro guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina para mulheres. Bom, é um livro todo dedicado às mulheres. Tá vendo aí, ó? Ela é uma obra inspiradora de muito emocional. Minha esposa, ela levou um tempo fazendo as emocionais diárias dela com esse livro. E ela se sentiu muito edificada em depoimento dela para mim, tá bom? Esses são os meus livros mais atuais. Se você quiser, faz contato comigo. 021-998-58-5402 021-998-58-5402 E aí, por favor. Obrigado.